Salve rapazes, tudo certo aí na vida de vocês? Espero que sim, sempre agradecendo a sua presença aqui neste canal em mais um vídeo e no episódio de hoje eu tô estreando aqui o nosso Poképapo, que é um tipo de vídeo, uma nova playlist que eu vou lançar aqui no canal onde a gente vai apenas conversar sobre a franquia Pokémon, né? Obviamente mais focado nos jogos e no competitivo, que é o nicho do canal, mas se vocês quiserem a gente traz outros assuntos aqui dentro desse universo, beleza? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as hackruns e também as hacks que a galera usa nos emuladores de Pokémon, né? Principalmente o mais usado, que é o speedhack, que deixa o jogo totalmente acelerado. E por que eu não uso essas coisas, tá? Pra quem já assistiu minhas gameplays aqui no canal, principalmente as que são ao vivo, né? Que eu faço 100% ali da gameplay totalmente ao vivo, ou seja, não tem edição nenhuma. Vocês sabem que eu zero sem acelerar, inclusive cheguei a fazer uma live zerando Pokémon White em apenas uma live sem acelerar. Demorou 15 horas, assim, eu fiquei 15 horas aqui sentado jogando até terminar o game. E obviamente que não é isso que eu vou recomendar pra vocês, tá? O intuito do vídeo é outro. Mas eu vou tentar te convencer a ter a real experiência de Pokémon. Eu sei que a gente vive uma geração atual bem diferente do que era no passado, né? Eu meio que peguei a transição do que chamam de geração Z hoje, que as coisas ficam muito mais aceleradas. Por exemplo, se uma banda lança uma música, essa música já tá explodindo aí no ouvido de todo mundo. Já tá no YouTube com milhões de visualizações, Spotify, etc. Mas isso tem um lado negativo. Por exemplo, as bandas antigamente demoravam 2, 3 anos pra lançar um álbum, né? Assim como os jogos, os jogos demoram anos pra serem lançados. Mas quando uma banda lançava um álbum, geralmente ela marcava muito mais. Porque um álbum é como se fosse uma peça de teatro, né? Ele tem toda uma estrutura, ele tem um começo, meio e fim. Ele é totalmente pensado. As ordens das músicas são pensadas, né? E quando você lança singles hoje em dia, esses singles eles costumam marcar momentaneamente, né? Eles te marcam um tempo e depois simplesmente desaparecem. A gente vê isso muito acontecendo. Então, o que eu posso comparar isso com o universo de Pokémon? Quando você joga os games de Pokémon dessa forma, acelerando ou usando hacks que deixam seu Pokémon mais forte. Ou que você pega o Pokémon que você quiser logo no início do jogo, né? Meio que desestruturando ali a gameplay, a ordem original da gameplay. Quando você faz isso, você tá deixando de viver a real experiência do game. Só que assim, gente. O jogo, ele é totalmente planejado. Ele é uma equipe de desenvolvedores que estudaram pra isso, né? Que se dedicaram muito a isso. E que fazem cálculos, fazem roteiros. Então, eles têm todo um planejamento ali do mais alto nível possível, né? Pra que você tenha uma experiência dentro daquele jogo, né? E que ela seja balanceada ou até mesmo não. Pra que ela seja muito difícil. Que nem, sei lá, os jogos do Dark Souls, por exemplo, né? Que numa primeira jogada você sofre muito. Mas numa segunda, terceira, quarta jogada você já tira de letra, né? Então, quando você destrói essa experiência, você tá destruindo o que o autor quis te passar. Aquela vivência que ele quer te passar. Logo, esse jogo pode deixar de ser marcante na sua vida. Então, aqui no canal, quando eu comecei a fazer gameplay ao vivo, e vários inscritos aqui começaram a ver eu jogando sem acelerar o jogo, cara, eles ficaram assim, de boca aberta. Eu lembro que muita gente, a primeira coisa que falava era isso. Cara, tu não vai acelerar o jogo. Acelera o jogo, acelera o jogo. E parecia que as pessoas estavam agoniadas no começo, mas depois elas já estavam curtindo. Elas já estavam conseguindo entender a minha sensação. E principalmente conseguindo ter a imersão que eu sentia naquele jogo, né? Jogando jogos de qualquer geração, cara. Atual ou antiga, a imersão é a mesma, né? E muitos inscritos também comentaram, cara, eu comecei a jogar Pokémon sem acelerar, e é um outro jogo, cara. É um outro universo. Porque vamos lá, o primeiro ponto aqui. Muita gente diz que os jogos de Pokémon podem ser fáceis se você ficar overlevel. Fica um pouco mais fácil. Mas tem uma coisinha, gente. Esse jogo aqui, pra eu tô jogando Pokémon Crystal, né? Eu já tô na parte aqui do... Da região de canto, que a gente tá pegando aqui as insígnias. Inclusive, tô com o meu time aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô com o Sand Slash, que tá um pouco mais acima no level, porque eu tô usando só ele pra fazer as batalhas. Geralmente, o meu Pokémon, que vai ter um pouco mais de dificuldades dentre os treinadores que eu vou enfrentar, eu deixo um pouco mais acima o level, tá? O resto aqui, eu tava um level mais abaixo, né? Eu passei da liga. E com os treinadores que eu encontrei, eu deixei todo mundo nos 50 pra ficar bem bonitinho. Mas, enfim. E o meu Gyarados aqui é só pra usar HM mesmo. Mas eu vou upar ele, óbvio, né? Então, todo esse jogo aqui, por exemplo, a região de canto, quando você chega aqui na segunda cidade, né? Que é a cidade de Cerulia, que você vai fazer o segundo ginásio, a Misty, etc. Vamos fingir que esse aqui não é o Pokémon Crystal, tá? Vamos fingir que é o Pokémon Yellow ou o Pokémon Red Blue, a primeira geração. Esse matinho aqui, você vai encontrar Spearow level 9, Ratatá level 7, pode aparecer Sanchuru também no level 9, mais ou menos, 11. E o jogo, ele foi feito pra você chegar aqui e ter uma dificuldade pra upar, tá? Então, às vezes, eu vejo algumas pessoas falando assim, Ah, tu passou do ginásio, mas ela tinha uma Storm level 20 e tu tava 25. Mas aí tem a diferença. Você upar até o 25 aqui, gente, se você parar de acelerar o jogo e chegar nesse matinho e upar até o nível 25, você vai entender o que eu tô falando, cara. É mais difícil do que passar da Misty. Ou seja, é um jogo de grind. E a dificuldade do grind é justamente você ter paciência e dedicação de upar o seu personagem. Então, às vezes, as pessoas esquecem que Pokémon é um jogo de grind, é um RPG clássico, é um RPG de turno, que ele exige que você pare pra investir no seu personagem, entendeu? Ou na sua equipe, né? Na sua party. Então, não é tão simples, tá, gente? Se você ver uma pessoa que joga e tá com um level mais alto, principalmente um Pokémon mais fraco, né? Por exemplo, sei lá, vou jogar com uma Bedrill. Então, obviamente que eu vou ter que... Eu preciso aumentar o level dela mais do que o normal pra poder balancear os stats dela com os outros Pokémon, já que ela é mais fraca. Mas a dificuldade é imensa, cara. Se esse Pokémon for mais fraco, nem sempre ele vai dar hit kill no matinho, né? Então você vai demorar muito mais pra upar. Então, quando você joga acelerando, você perde essa sensação, essa recompensa. Às vezes é muito mais recompensador você parar um tempo pra upar do que você vencer o ginásio. Porque se você vencer o ginásio mais fácil, porque o seu Pokémon tá level alto, a recompensa foi o seu Pokémon tá level alto. Não a Insignia em si. Então, cara, é um outro game, né? Inclusive, sobre as hackrons que a galera cria, né? Que aumenta a dificuldade, etc. Eu não vejo muito sentido nelas, tá, gente? Assim, não é que eu não goste de fato e muito menos proibiria, óbvio ou não? Obviamente que não. Muitas trazem histórias novas, né? Que são interessantes. Por exemplo, eu já joguei Pokémon Uranium. Terminei o jogo, tipo, realmente muito legal, cara. Muito divertido. Mas eu não vejo sentido nas dificuldades extremas, porque o jogo não é tão fácil assim. É que as pessoas esqueceram de jogar ele da forma correta. Então, por exemplo, quando o jogo ele bota um limite de level, que geralmente essas hackrons trazem, né? Cara, é porque você tá acelerando ali. Ele sabe que você vai trapacear no jogo, você vai upar muito fácil, então ele bota um limite de level. Tudo bem, querendo ou não, é uma dificuldade. Mas será que é uma dificuldade justa? Que nem eu falei. Como é que eu vou balancear minha abedril? E se eu quiser usar um hatchgate, como é que eu vou fazer esse balanceamento dele? Então, muitas vezes, as dificuldades que são criadas, né? Nessas hackrons, elas não são dificuldades competitivas. Você nem sempre vai jogar contra um NPC com uma inteligência artificial avançada, que vai fazer várias trocas durante a batalha, que vai se etupar na hora certa, que vai predicar, até porque isso é meio impossível de fazer, né? Dele predicar uma troca sua pra, de repente, dar um sword dance. É complicado, cara. Então, você não vai ter uma experiência competitiva. A dificuldade, geralmente, ela vai estar que o seu adversário já vai ter itens competitivos e os IVs dos poke dele vão estar tudo no máximo, né? E ele vai aparelhar ali um nível com você. Então, geralmente, a dificuldade vai ser nisso. O que é uma dificuldade legal, eu tenho certeza que pra quem joga essas hackrons mais difíceis, aprende muito mais, principalmente sobre um pouco de competitivo, né? Sobre trocar Pokémon na hora certa, fazer bons setups. Então, isso dá uma estimulada. Só que a gente tá falando de gameplay, a gente tá falando do jogo. Então, quando você joga o jogo de uma maneira assim, ó, sei lá, você pega aqui o boneco, chega aqui e fica assim, até o padrão de níveis, isso aqui não é a sensação real do jogo, entendeu? Então, sim, cara. Eu tô fazendo um vídeo pra te convencer a jogar Pokémon da maneira que eu vejo que é correta. Que eu acho até estranho dizer que eu acho que é correta, porque essa é a maneira correta. Mas, enfim. Tudo bem, você pode também dizer assim, cara, mas eu não tenho tempo. Sobre o tempo, né? Eu já meio que tô prevendo aqui alguns argumentos também. Eu não acho que o tempo seja também uma questão muito sólida sobre isso, tá? Porque é o seguinte, pelo menos na questão do speed hack, você não precisa zerar Pokémon rápido, cara. Tipo, é muito mais legal que você, sei lá, demore talvez um ano pra terminar a sua gameplay de Pokémon, mas vivendo aquilo, sentindo a dificuldade, sentindo todo aquele esforço que você passou durante todas as... Cada região, cada cidade, tendo que o par, tendo... E caramba, dava pouca XP, porque os jogos são assim, tá toda... Todos os jogos eles são assim. Quando você chega numa cidade, é difícil de upar. Não é tão simples, né? Pra você ficar overlevel, requer muito, muito, muito esforço. Então, você vai ter essa sensação. Eu prefiro que você demore um ano pra zerar, tendo essa sensação, do que você simplesmente... Ah, não tenho tempo, eu quero zerar logo. Cara, não é a mesma coisa. Você não vai ter todo aquele sentimento de... Caramba, olha só tudo que eu passei. Você relembrar as cidades que você passou. É uma outra parada, gente. Então, cuidado um pouco com isso, né? Repito, eu sei que a gente vive uma geração que tudo é muito mais rápido, as coisas acontecem logo, e todo mundo já sabe. Mas, às vezes, isso pode te tirar o sentimento daquilo, pode te tirar a vivência daquilo, a real experiência, né? Que é o que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Então, eu não curto muito, cara. É por isso que eu não uso hack aqui nos jogos originais, e não gosto tanto assim de hack room, porque a dificuldade que ela traz ali já existe nos jogos. Vou trazer um desafio aqui pra vocês. Sobre a dificuldade, tá? Eu sei, de novo, eu sei que tem hack rooms que trazem uma experiência nova, uma história nova, uma ordem de encontros de Pokémon diferente, né? Porque isso é muito legal pra quem joga os jogos, realmente fica bem feliz quando pega uma outra geração que tem Pokémons diferentes no início do jogo pra você capturar, né? Porque isso faz parte do fator replay do game, né? Mas, enfim, eu vou te dar um desafio aqui. Jogue Pokémon Yellow, né? Na emulação, no Game Boy original, onde você conseguir, não importa. Sem acelerar o jogo. Sério, faça isso. Você vai entender o que é jogo difícil, cara. Pokémon Yellow, tá? Não é nem o Red, nem o Blue. Pokémon Yellow. Por que Pokémon Yellow? Lá teve um rebalanceamento de dificuldade, tá? Alguns treinadores, vários treinadores, na verdade, principalmente a Elite Four, tem um level muito mais avançado. E só que tem um problema no Pokémon Yellow, cara. Cedo você consegue chegar em um matinho que te ajuda a upar muito rápido. Que é aquele matinho que fica em fuxia naquela travessia de bicicleta, né? Você vai encontrar, porque essa travessia é obrigatória ter bicicleta. Então, quando você vê seu bonequinho equipando uma bicicleta e descendo sem parar, você sabe que chegou lá. E lá tem um matinho que é muito bom de upar. Só que o que muita gente não sabe é que esse é o melhor matinho pra upar antes da liga, cara. Porque nem a caverna antes da liga é tão boa assim pra upar, né? Ainda mais dependendo do Pokémon que você tá usando. Então, cara, é absurdo ficar forte no Pokémon Yellow. É muito difícil. Então, o jogo meio que te obriga, olha. Tu vai ter que estar no nível da liga, mas geralmente tu vai estar em nível abaixo, tá? Tu não vai chegar nem nos 60, eu garanto pra vocês. Cara, você pode chegar, né? Se você se esforçar muito, entendeu? Mas... Quando você parar pra upar ali, cara, é coisas assim de dias pra conseguir upar. Níveis ali de alguns pokers, né? Nem do time inteiro. Aí você vai ter a real sensação do que são os jogos, né? Principalmente os mais antigos. Sim, os mais antigos eram mais difíceis, sim. Com certeza, né? Os jogos atuais, eles estão mais acessíveis, né? Eles querem trazer um público mais atual. Que querendo ou não, por a geração ter essa cultura mais acelerada, ela tem um pouquinho mais de dificuldade pra lidar com jogos difíceis, tá? Não é uma regra, obviamente, né? Há muitas exceções, mas é algo meio que natural, né? A gente era acostumado a jogar jogos muito mais difíceis antigamente, porque eles precisavam durar, né? Ou seja, não era nem um ponto positivo. Ah, na minha época os jogos eram mais difíceis. Não, era só porque é uma necessidade, né? O jogo não podia... Todos os jogos antigos, se vocês forem ver, né? Pra menos a maioria, vocês eram em um dia, cara. Em horas. E eles precisavam durar meses, entendeu? Por isso que eles eram muito difíceis. Mas essa é a real sensação que você vai ter jogando Pokémon Yellow sem acelerar, cara. Você vai entender o que eu tô falando. E aí você vai ver que você tá jogando simplesmente um Nuzilock ali. Sei lá, cara. Natural. Entendeu? Que você pode usar o Pokémon que você quiser. Então é isso, gente. Esse foi o bate-papo de hoje. Eu queria conversar isso com vocês. Porque eu vou começar amanhã, dia 19 do 10 de 2022, a minha live jogando Pokémon FireRed, né? E eu sei que tem inscritos novos aqui no canal que vão me ver jogando ali sem acelerar, né? Ou seja, não vou zerar em uma live só. Dá pra fazer isso. Mas eu quero jogar com calma. Eu quero curtir porque até lançar Scarlet Violet, né? Vai demorar um mês ainda. Então eu quero curtir. Talvez essa gameplay faça mais outra ainda, entendeu? Eu quero realmente ali fazer um time de boa. Eu vou fazer um desafio um pouco difícil também, que eu vou usar Pokémons mais fracos. E eu quero que você tenha essa real sensação junto comigo nessa live, quem for aparecer, né? Ou quem for assistir em off depois, né? Que vira vídeo. E vocês vão ver, cara, que não é tão simples assim. E olha que... Não sou um dos melhores jogadores, né? Muito longe do Brasil, imagina, do mundo. Mas você sabe que aqui no canal eu sou competitivo. Cheguei a pegar rankings bem altos, né? Tem uns vídeos aí no canal. Tanto rankings mundiais, né? Mas mesmo eu sendo um Pro Player e até outros Pro Players de nível altíssimo, vai existir dificuldades, cara. Você jogando o jogo de forma oficial, tá? Que nem foi, por exemplo, a sexta geração que eu joguei aqui. Bobiei e perdi, cara, no ginásio lutador, entendeu? É isso. Vai acontecer. Obviamente que eu não tava super overlevel também, né? E joguei o joguinho ali da forma que ele me dá. É a dificuldade e o desafio que ele me passa, entendeu? Então, por eu fazer essa saga, eu quis fazer esse vídeo antes. Conversando com vocês, tá bom? Então, ó. Vou ficar por aqui. Esse foi o primeiro Poké Papo aí. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Comenta aí, traz ideias de assuntos que eu posso conversar aqui com vocês, tá? Sobre as Haki Hons, fique tranquilo, joguem. Eu posso jogar no futuro aqui. Eu já falei que eu não curto muito, mas nada impede de eu trazer um conteúdo ou outro sobre esse. Eu gosto de modificações. Modificações eu gosto. Por exemplo, zerei Pokémon Stadium Kaizo, né? Que é o jogo original, só que mais difícil, entendeu? Essas modificações eu acho legal. Mas Haki Hons não me interessa tanto assim. Mas jogue, cara. É legal porque são mais experiências, né? Sobre esse universo. Agora, Speedhack, eu realmente recomendo pra você, cara. Tente largar isso, gente. Não se preocupe em zerar rápido o jogo. Ah, não tenho tempo. Não importa, cara. Demora um, dois anos pra ser um jogo, mas... Eu quero que você chegue no final e tenha a mesma sensação que eu sinto. E eu sei que outras pessoas também sentem quando jogam algo de verdade, né? Sentindo aquilo que o autor quis passar pra gente, beleza? Então é isso, ó. Tem o meu outro canal também na descrição, se você quiser ajudar lá também. Se inscreva nesse, né? Comenta aí sobre outros assuntos que a gente traz no segundo Poképapo. E vamos lá pra tela de membros. Muito obrigado você que é membro aqui do canal, que me ajuda financeiramente. Caso você queira também assinar aqui pra ajudar o Tio, é apenas 5 reais. É bem barato mesmo, só que me ajuda muito. E basta clicar no botão Seja Membro, que fica do lado de se inscrever. E assim você vai ter o seu nome eternizado aqui no final dos vídeos. Vai entrar no nosso Discord secreto, que é somente pra membros. E vai ganhar também os emotes exclusivos. Pra usar principalmente nas lives aqui do canal, né? Que vai rolar bastante. Ainda mais quando lançar o Pokémon Scarlet, né? Vai ter muita live aqui, cara. Então, participa aí e ajuda o Tio, beleza? Você também que assistiu e deixou o like, muito obrigado. Tô ficando por aqui, até a próxima. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL